Antes de tudo, eu queria dizer que não, eu não morri, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei... Eu sei! Eu não tenho postado vídeos, realmente, porque eu tô tentando me organizar com a minha nova rotina. A carga horária tá bem legal, assim, né, das duas da tarde às nove. Então, pra gravar, assim, de dia de semana, fica bem complicado. Mas não é nem por isso que eu não estou postando vídeo com frequência e todas essas coisas, porque eu consigo gravar de final de semana, como eu tô fazendo agora, no domingo. Então, eu queria explicar pra vocês certinho por que essa menina doida que não está postando vídeo. Gente, o meu celular não tem muita memória. E quando eu gravava vídeos mais extensos e tal, e legais e bem editados, eu dependia muito do computador do meu pai, porque quando eu enchei a memória do celular, eu pegava, colocava os vídeos que eu já tinha gravado no notebook, e continuava gravando e conseguia gravar tudo o que eu gostaria de gravar pra vocês. Só que agora eu tô sem notebook, só tô com o meu celular pra viver. E a memória dele não dá pra gravar muita coisa. E eu também tô sem editar vídeo, porque eu também editava vídeo no notebook do meu pai. Então, eu não sei nem como eu vou editar esse vídeo agora, provavelmente ele nem vai ser editado. Eu vou mandar ele assim como ele tá, porque não tem como editar. E até porque um editor no celular já pega a memória, então eu não posso usar a memória pra um editor, porque aí eu não consigo gravar o tanto de vídeo que eu gostaria, e aí vira um bolo doido, nada tranquilo e nada favorável. Entendedores entenderão. Mas eu não desisti de gravar vídeos de jeito nenhum. Tem tanta coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente. Tanta coisa que eu acho que vocês vão gostar muito. Me desculpem se o áudio estiver baixo, eu ainda tô me acostumando a gravar vídeos por aqui. Eu acho que a luz ficou legal. Deixa no comentário aí embaixo se ficou legal. E eu tô com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Assim que eu puder, eu vou gravar e vou postar vídeos pra vocês, porque eu quero mostrar muita coisa pra vocês. O Tadeu me autorizou a gravar coisas da companhia. Não vou poder falar muito sobre ainda, mas vou poder mostrar, vou poder gravar, tá? E eu tô muito feliz por isso. Então, eu só vou pedir um pouquinho de paciência pra vocês, só mais um pouquinho. E eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito pra postar, pra editar, pra fazer tudo que eu quero. Mas eu não vou desistir do canal. Nunca. Nunca é uma palavra forte, né? Mas pera. Não vou desistir do canal, gente. E eu tô muito animada, porque tem bastante coisas que eu quero mostrar pra vocês, que eu quero gravar. E eu só não sei ainda como eu vou fazer isso sem edição e sem memória e sem nada. E depois eu vou dar um jeito, como eu sempre fiz, né? Então, eu quero agradecer o carinho de vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que foi lá no meu Instagram e comentou Menina, por que você não postou mais vídeo? Brenda faz isso, Brenda faz aquilo, cadê você? Tô aqui, gente. Eu tô viva, tá? E eu tô lendo os comentários de vocês, apesar de eu não poder responder todos. Até porque pelo celular é um pouco complicado. Mas eu tô lendo tudo, tá? E eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Isso tudo é muito especial pra mim. Muito obrigada por tudo mesmo, gente. E é isso aí. Eu espero postar logo. Criar vergonha na cara e postar logo um vídeo, pelo amor de Deus, né? E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!